No vídeo de hoje vamos falar sobre 5 curiosidades incríveis sobre a ressurreição de Cristo. Que foram descobertas através de estudos sobre os costumes judaicos e descobertas arqueológicas. Primeira curiosidade. O Sudário de Turim. O Sudário de Turim é um tecido de linho que supostamente foi usado para envolver o corpo de Jesus após sua crucificação. Estudos indicam que o tecido possui manchas de sangue que coincidem com as feridas descritas na crucificação de Jesus. Embora sua autenticidade seja disputada, muitos acreditam que ele é um objeto sagrado que pode nos ensinar muito sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Segunda curiosidade. Os Rituais de Sepultamento Judaicos. Na cultura judaica, o sepultamento era um processo sagrado e ritualístico, e havia várias práticas que eram seguidas para preparar o corpo para o sepultamento. Um desses rituais era a unção do corpo com óleos e perfumes. Maria de Betânia, irmã de Lázaro, realizou esse ritual em Jesus antes de sua crucificação, conforme descrito em João 12, versículo 3, Maria, pois, tomando um arrátil de ungüento de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do ungüento. Terceira curiosidade. A ressurreição dos mortos na cultura judaica. Na cultura judaica, a ideia de ressurreição dos mortos era uma crença comum, que se baseava na promessa de Deus de restaurar a vida aos mortos. No livro de Ezequiel, por exemplo, Deus profetiza que ele vai trazer os mortos de volta à vida, como descrito em Ezequiel 37, versículo 12 ao 14. Portanto, profetiza, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, que sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Quarta curiosidade. A importância do terceiro dia, na cultura judaica, o terceiro dia era considerado um dia de ressurreição, e muitas vezes era visto como um dia sagrado. Jesus foi crucificado na sexta-feira, e ressuscitou no domingo, o terceiro dia após sua morte. Essa conexão entre a ressurreição de Jesus e o terceiro dia é mencionada em Lucas 24, versículo 46, e disse-lhes, assim está escrito que o Cristo havia de padecer, e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. Quinta curiosidade. A descoberta do túmulo vazio. Quando as mulheres foram ao túmulo de Jesus na manhã de domingo, encontraram o túmulo vazio. Esse evento é descrito em vários lugares na Bíblia, incluindo Lucas 24, versículo 1 ao 3 e Marcos 16, versículo 5 ao 6. Embora a causa do túmulo vazio seja um mistério, muitos acreditam que a ressurreição de Jesus é a única explicação plausível. Essas são apenas algumas das muitas curiosidades fascinantes sobre a ressurreição de Cristo, à luz de costumes judaicos e descobertas arqueológicas. Esperamos que tenham gostado deste vídeo. Obrigado por assistir aos nossos vídeos aqui no canal. Gostaria de convidá-los a se juntarem a nós em nossos novos canais, Mais da Bíblia Hoje Kids, e vamos jogar Família Gincanas Bíblicas. No Mais da Bíblia Hoje Kids você encontrará uma variedade de conteúdo divertido e educativo para crianças, que ajudará a fortalecer sua fé e conhecimento da Bíblia. E em Vamos Jogar Família você poderá desfrutar de jogos interativos e desafiadores, Gincanas Bíblicas, que envolvem toda a família em momentos de aprendizado e diversão. Não perca a oportunidade de se juntar a nós em nossos novos canais e continuar aprendendo e crescendo em sua jornada espiritual. Inscreva-se agora e não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Obrigado novamente por apoiar nosso canal e esperamos vê-lo em breve.